Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje, Alanios América Texugo aqui. Meu Deus do céu, que mistura de nome foi essa, rapaz? Pois é, galera, como vocês já puderam perceber aí, hoje vamos falar de referências aqui do nosso querido Xangão, apelido carinhoso aí, porque nesse trailer, Alanios, que foi liberado aí, e nos gameplays também que foram mostrados no Combat Cast, nós tivemos diversas referências aí, tanto aos filmes, e um pouco ali até mesmo dos jogos antigos. E a gente vai citar todas essas referências aqui, e mostrá-las também, cara, nessas outras mídias pra vocês. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto, e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanios Texugo, você está transformado em você mesmo aí agora, coisa linda, maravilhosa? Então se transforme no Capitão América pra você começar com a primeira referência, cara! Bom, a primeira referência, eu acho que foi uma das revelações que eu mais gostei, quando mostraram o Shang Tsung. Como vocês podem notar no gameplay ao fundo aí, enquanto a gente está comentando aqui, essa skin do Shang Tsung, que tem essa puta referência do filme, né, como vocês podem ver, que traz essa memória nostálgica, cara, ó, deixa eu comentar aqui, eu gostei pra caramba dessa skin, mas aquela calça de pulabrejo que ele está usando... Eu achei estranhaço também, cara, parece que ele mandou o Goro lavar, e acho que ele deixou muito tempo ali, aí secou e encolheu, entendeu? Aquela calça do Chaves, tá ligado? É, rapaz! Tá meio atrasado pra ir pro torneio, então vai essa mesmo! Caramba, mano, poxa, Shang Tsung, a gente podia ter comprado outra calça, né, mano? Ficou tão legal, cara, podia ter feito uma calça comprida até o pé! Ou ele tem essa calça assim no filme, a gente não percebeu, né? Não tem, não! Seria muito engraçado o negócio desse, cara! Imagina, cara, o Shang Tsung ia deixar de ser assustador pra ser um alívio cômico do filme! Mas a próxima referência aqui, meus amigos, é uma frase que ele diz logo ali no trailer de revelação do personagem, que remete diretamente a uma frase do filme que a gente vai deixar rolar aí agora pra vocês, pra gente depois comentar, vamos lá! Pois é, meus amigos, essa frase, ela é muito boa e de fato muito icônica também, por conta do que vem a seguir ali realmente, né, Alanis, do que ele disse naquela hora, porque é exatamente no momento, vai tá passando aí pra vocês verem também, em que ele vai fazer uma demonstração do que vai vir assim, né, dos combates perigosos que eles vão enfrentar no torneio ali, e aparece justamente o gelinho do Alanis ali, cara, na hora, entendeu? E o picolé azul! Contra um chinfrizão lá, um ninja fodido, que só apareceu pra poder morrer mesmo, entendeu? Pro Shang Tsung mostrar, ó, vocês vão tudo falecer aqui nesse torneio, fica tranquilo! É uma cena que eu gosto muito no filme, eu acho que, na primeira vez que eu assisti, acho que foi a cena que eu mais gostei, mostrar o Sub-Zero congelando o cara, é muito legal! E aí, ó, é a primeira vez que o Shang Tsung fala, né, Flawless Victory, né? É, verdade, cara, referência ao jogo aí, e essa cena do Sub-Zero também é uma referência a um fatality do jogo! É o da granada de gelo, né? Exatamente, que ele manda no cara ali no Mortal Kombat 2 e o cara vai e explode! Não tinha me ligado disso! Muito bom, cara, cheio das referências do negócio, muito lindo! A próxima aqui, a referência clássica, level 99, assim, todo mundo que conhece o Shang Tsung com certeza sabe dessa referência, né, que é o... Olha aí, vai! A famosa frase, Sua alma é minha! Se alguém caiu, se alguém desmaiou durante o vídeo aí, não foi a intenção! É, a gente vai observar esse negócio, sabe como, Alana? Se tiver uma queda muito brusca de likes no vídeo... De repente, cai um monte de gente em coma, tá ligado? Não sei por que é! Então, gente, por favor, antes da alma sair, completamente do corpo, deixa o like, se inscreve e compartilha rápido esse negócio aí! Percebeu que tá ficando com tontura, já dá o like! Já dá aí, ó! Porque a fala do Alanis é poderosa até mesmo através do microfone aqui, cara! E a próxima referência aqui, Alanis, é uma frase pequenina, rapaz, que ele manda ali no meio da luta de apresentação no trailer de revelação do personagem, que é essa! Pois é, rapaz, eu acho que muita gente pode não ter percebido isso aí. Eu, na hora, saquei porque tá muito enraizado. Eu já assisti tanto esse filme, Alanis, que eu já decorei muitas falas dessa bosta, entendeu? E é muito icônico no filme, como vocês viram aí, né? Ele falando, You fool! Puto com o Liu Kang, depois que ele toma um socão na cara. E, por sinal, é uma frase que ele solta também no meio da luta. Exatamente, cara! É muito foda isso! Trabalhar essas referências dessa badeira é bem legal, né? Eu não sei se eles vão colocar em algum diálogo também, e os caras falam alguma coisa, e aí ele responde com You fool, mas eu acho que não, acho que vai ficar só dentro da luta mesmo. E faz mais sentido ainda, né? Porque, sendo repetitivo, tá dentro da luta no filme também. Exatamente, cara! E eu acho que a gente vai ter muitas outras referências do Shand Sung, sim, quando o personagem lançar, você vai ver. Eu tô muito curioso pra ver os diálogos que virão. Próxima referência, é uma referência de uma cena muito legal do filme, que vocês vão ver agora! It has begun! Cara, eu acho que, se eles dessem uma ênfase maior, acho, num ventinho no cabelo, sabe? Alguma coisa assim. It has begun! Sabe? Com ele falando, ia ficar mais da hora. Poxa, demais da conta, cara! Essa cena ali, quando eu vi ele com os braços pra cima daquela forma, mesmo tendo o turbilhão de almas ali atrás, que a gente lembra do Mortal Kombat 9 aí, eu falei, mano, essa cena é a do filme também, com ele com os braços pra cima, logo ali depois daquela embate que eles têm no início, do Scorpio e do Sub-Zero, que o Raiden chega ali, ele atrocuta todo mundo, e depois eles saem fora, aí depois aparece ele lá, tipo, it has begun! Né? Porque tá começando o torneio. Aí eles colocam exatamente essa mesma cena com as mãos pra cima, cara. E a última referência aqui, meu querido Alanis, agora não é do filme mais não, cara. Agora é uma referência do jogo aqui, que os próprios apresentadores do Kombatcast disseram que é. No momento quando ele termina a luta contra a Jade ali, e ele dá um brutality, né? Aquele chutão na bola de futebol ali, entendeu? Faz um golaço, rapaz. A gente até vê o Galvão Bueno gritando ali na hora. É Tetra! É Brasil! Logo depois dessa cena aí, Alanis, ele se transforma na Jade e coloca as mãos na cintura. Nesse exato momento, a Stephanie vai e comenta que essa pose final ali é uma referência direta à mesma pose de final de luta que ele faz no Mortal Kombat 2, cara. Eu lembro dessa pose do Mortal Kombat 2. Ele vira de frente pra câmera, assim. Ele fica até parecendo que tá meio gordinho, assim. Ele vira de frente todo pimpom pra câmera, assim. Tipo, ganhei. A parte legal dessa cena no Mortal Kombat 11 é que ele vai lá, ele ganha do cara e se transforma do cara, tá ligado? Tipo, ó, eu ainda me transformo em você pra tirar um barato, sabe? É, debochando mesmo, rapaz. É muito foda isso, cara. Eu acho muito legal trazer esses detalhes que incrementam na personalidade do lutador, né? E uma coisa que a gente pode tirar aí tanto do Mortal Kombat 2 quanto desse Mortal Kombat 11 também é que o Alanis é depilado. Vocês viram, né? Eu não. É que eu não tenho pelo. Bom, meus amigos, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Depois desse clima gostoso aqui de referências do Mortal Kombat 11 com relação aos filmes aí e aos jogos antigos também. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessas referências. Se vocês repararam alguma outra que a gente não citou aqui, nesse trailer e nos dois gameplays que foram mostrados do personagem, comenta aqui embaixo que a gente pode voltar aí a fazer um outro vídeo também. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você dê uma olhada na popinha esquerda e direita de canal de vocês. Até mais. E vamos! E vamos! E vamos! E vamos! Se inscreva no canal.